É junto com garotos da N jab! Para avisar mano, qualquer coisa a caixinha pode vir acabar o volume certo Então o Dano vai parar de qualquer jeito Aí Meina, vamos ... Vamos Menop bem pesado fazendo improvisando Daquele que é bem gingado, mandado aqui na aldeia Nós faz bem pesado, freestyle organizado Cê tá todo quebrado com essa dancinha feia Aê, cês tá ligado? Dança mesmo aqui, cê tá ligado? Que vai sair aloprado, mini aloprado Que o talento até sobe Porque você não é o fantástico mundo de Bob Mas eu não vou zoar tanto que perde a linha é válido É porque é pequeno, o sangue sobe mais rápido E aí, cara, como é que é, mano? E aí, cara, como é que é, mano? Uh! 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 É esperto, mas eu moro aqui nessa Então se liga, eu vou chegar bem chegando Eu tô dançando e todo mundo tá olhando Então é assim, reféu, sua rima não tem lógica E é assim, mano, você tema psicológica Então é assim, mano, vou falar pra você, cê tá ligado O que eu represento pra você ver? Você é meu amigo, mas para de ser otário Porque aqui na roda eu sou seu adversário E no meu lado na verdade se me gritou Em 20 segundos eu já te humilhei, João Na verdade foi menos de um minuto e é assim Você tá ligado, Eiffel? Que hoje vai ser o seu fim Brinca, brinca, vai, baixa a queda que é fácil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do Eiffel Barulho pras rimas do K Quero ver brincar agora, carai Mais uma vez, família Barulho pras rimas do Eiffel Barulho pras rimas do K Tá estranho, ergue a mão pro Eiffel, por favor Vamos erguer a mão aí, sério Vai baixando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tô vendo essa bateria também acabando aqui Trinta e três, ergue a mão pro K Quem gostou das rimas do K Quero meแ Shil 6, 48, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Seis, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29? 30? 31? Rafa, venceu o primeiro round, certo, família? Rafa, venceu o primeiro round. Rafa, recomeça! Acabar o molecote, vai que vai. Quebra ele, Renó! Bata ele! Bata ele, dá as peculas. Se liga! Se liga, hein! Não é nem oute, mas foi o cara. Sai, M.C. Se liga, hein. Eu canto e o rap fica fora de normal, tá ligado, mano, que só se marro é, mano, vagabão. Então se liga, se liga com meu potencial, não pelo meu tamanho, mano. É fora de normal, para normal que chega assim, seu rap esculacho. Porque, mano, você é mau afagástico. Na verdade, eu não sei o que eu falei, mas eu estive o pesado. Porque, na verdade, eu vou perder pra esse lixo miserável. E é o melhor da rima, mas quando chega vem e até prender na sua prima. Então é assim, mano. Falou, já falei. Aê, tio. Ó, mano, cê falou da minha prima, cê tá de brincadeira. Ela tá igual você em casa assistindo Dória Aventureira. Então, moleque, eu falo sem durex. Então agora ele tá querendo invocar logo um pendez. Então invoca que agora cê é boroca sem popó. Cê sabe, pesado agora, que o flow já te sufoca. Pesado mandando meu parça, cê sabe que eu não tô de graça. Eu tive que apelar que esse moleque é uma desgraça, tio. Ô, moleque é monstro, só que dependente no bagulho eu já posto. Antes de você falar que eu pago o pau na verdade, é que eu tô te ensinando como é ter humildade. Ô, louco! Vamos lá, barulho pro cá! Vamos lá, barulho pro cá! Ô, barulho pro refém! Ô, barulho pro refém! E que que é terceiro grita o quê? O quê? A gente volta pra começar, vai que vai! É verdade, calma. E o E, o E, o E, o E? Bora, deixa! Tem que ver se calma aqui, mano. Vai, chama o T-L. Vai, chama o T-L. Vai, pêssego, pega a leva que cê vai ver. Cê vai, pêssego, pêssego, pêssego! Cê vai, pêssego! Cê vai, pêssego, pêssego! Branca a cabeça dele, moleque! Dá uma pinta! Então ele falou, mano, que já tá falado, eu não assisto, hein, Eduardo, eu assisto o chamado. Então é assim, né, velho, esse paradiso é otário, porque na verdade, na Iba, tu é bom fracassado. Cê assiste o chamado, esse é o segredo. Depois uma da manhã vai pro quarto do seu pai com medo. Apenas que dá pra que sem as dúzia, pra daí me ajuda, me dá meu ursinho de pelúcia. Vão! Vão demais! Vão demais! Vão demais! Vão demais! Vão demais! Vão demais, vão demais! Vão demais! Vão demais! Vão demais! Porque mano, minha infância já tá grátis E hoje mando você na rima fanática Não é isso não, vou no caminho Você vai pra casa com seu pai Porque você não sabe andar sozinho Moleque sem conduta Porque o meu pé não vai deixar No busão você dá a multa Se liga, hein? Se liga, hein? A sua é limona E a minha é rininha A barulho... Alguiu barulho na porta Peguei a vaca na cozinha Tanto fez, tanto faz Esse é o rap Esse agora aqui até o beat De chamo os moleque Então eu chamo os moleque E a roda fecha Chamou os moleque E você chamou a creche Então se liga, mano O que é isso? 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 As rimas do K! Salindo pras rimas do Refel! O Refel passou, palmas pro K, mano! Você é louco, tio!